Música Olá meus leitores lindos, aqui é a Estéia e hoje eu vou falar de por que ler da sono. Eu sei que isso é uma dúvida de muita gente, mas muita gente. Então segundo uma reportagem da super interessante que eu vou deixar aqui nos comentários o link pra vocês lerem ela na íntegra, o que da sono na verdade não é a leitura em si, mas algumas substâncias químicas do nosso corpo. Uma delas é a adenocina, que é uma substância que vai se acumulando durante o dia no nosso corpo que causa o sono, então quanto mais tempo você está acordado, mais você vai sentir sono. Então uma das dicas é que você leia num horário diferente, talvez você está lendo num horário que você já está cansado e essa substância já está muito acumulada dentro do seu organismo e aí você já está ali tendendo a ter mais sono. Então ler num horário que você não está tanto tempo acordado, às vezes de manhã ou assim no meio da tarde que não seja depois de você ter almoçado, né, você pode ter um pouco mais de preguiça, mas não necessariamente você vai sentir sono. Outra substância que é responsável por aquele soninho que você sente quando você está lendo é a melatonina, que é uma substância que age no nosso corpo exatamente para dormir que é, quanto mais o ambiente está escuro, aí entende-se, seu corpo entende que é o momento de você dormir e por isso que a gente dorme à noite. E por isso também que quem lê no tablet com aquela luz na sua cara, normalmente não sente tanto sono durante a leitura. Porém, a gente sabe que essa luz faz mal para o olho, então alguns readers têm um tipo de luz que é também para inibir o sono, mas não para machucar a sua íris. Então, se você lê num ambiente escuro, a probabilidade de você sentir sono é muito maior. Mas tudo isso são coisas científicas que a gente vê por aí. A minha opinião é que você precisa achar a sua leitura certa. Leitura obrigatória da sono, por exemplo. Quando você realmente precisa ler aquilo, a chance de você ter preguiça é muito maior. Então, algumas dicas de como combater o soninho na hora da leitura. Uma delas é isso que eu falei. Leia alguma coisa que você goste. Comece a ler por temas que você sinta interesse. Então, você pode começar lendo quadrinho, que é mais fácil, que como tem bastante imagem, acaba te distraindo mais. E leia alguma coisa que você gosta, não alguma coisa obrigatória. Antes de você começar a ter esse empenho e ler coisa obrigatória, coisa técnica, tente começar por temas que você já gosta, em séries, em filmes, em documentários, enfim. Coisas que já fazem parte do seu gosto. Evite ler na cama ou deitado. A cama já é um lugar que te liga ao seu sono. Então, a partir do momento que você está na sua cama, você pode até estar sentado. Mas aí o soninho já vai vindo, porque você já está num lugar quando o seu cérebro entende que você sempre dorme. Então, procura ler sentado. Use um sofá, por exemplo, ou fica sentado. Perna de índia, alguma coisa assim. Vai te ajudar a ler melhor. Mas toma cuidado só com a sua postura também, pra você não ficar todo dolorido ou com dor nas costas. Leia em ambientes claros. Evita ler só com uma luminária, quando você está no escuro. Leia em ambientes bem claros. Isso vai te ajudar. Principalmente se você estiver num lugar aberto. A luz do sol vai te ajudar a ser mais desperto. Outra coisa que dizem estudos que funciona é ler em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, você acaba ativando outras áreas do seu cérebro que te mantém mais ativo, mais ligado. Isso evita que você caia no sono. E você pode aproveitar que no canal também tem oito dicas de como começar a ler. Porque normalmente quem sente muito sono lendo são pessoas que ainda não estão habituadas a ler. Eu sou uma pessoa que leio muito de madrugada. Na verdade, meu horário favorito de leitura é de madrugada, quando tudo está em silêncio. E eu estou na minha cama e eu não sinto sono. Mesmo estando na minha cama, meio que deitada. Ao contrário, muitas vezes eu perco sono. Acabo ficando com umas olheiras horríveis porque fiquei lendo a noite toda. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender por que ler da sono acaba sendo uma coisa até física, né? Substâncias no nosso corpo que não colaboram muito pra você se tornar um leitor. Mas eu espero que você consiga driblar todas essas dificuldades e se torne um leitor. Porque com certeza ler é uma coisa maravilhosa. E a partir do momento que você tem o hábito, você não consegue mais se livrar. Se você tem outra dica de como ficar acordado durante a leitura, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se esse vídeo foi útil ou você acha que vai ser útil pra alguém, compartilha ele por aí. Não esquece de deixar o joinha porque isso ajuda o vídeo também a ser mais facilmente encontrado. E se você gosta de livros, não esqueça de se inscrever no canal porque aqui tem muito conteúdo sobre livros que eu tenho certeza que você vai adorar. Um beijo e até o próximo vídeo!